E já está preso o homem acusado de estuprar uma paciente dentro do Hospital Cristo Rei de Biporã. O caso teria acontecido no ano passado. O rapaz foi preso na Avenida dos Pioneiros, Zona Leste de Londrina. A polícia pediu a prisão preventiva à justiça porque teria tentado contato com o investigado várias vezes para a realização de novas oitivas, mas não estava conseguindo localizá-lo. Esse laudo definitivo não foi concluído ainda, mas durante essas investigações a gente tentou localizar ele novamente para que ele pudesse prestar novos esclarecimentos à justiça e ele simplesmente estava em um local incerto. Foi na residência do pai dele diversas vezes e não se sabia dizer onde é que ele estava. E diante desse risco de fuga, tudo foi representado por uma prisão preventiva dele que foi cumprida no dia de ontem. O técnico de enfermagem é o principal suspeito de ter estuprado uma jovem de 20 anos no Hospital Cristo Rei em maio de 2022. A garota foi encontrada nos fundos do pronto-socorro, dopada e com indícios de que teria sofrido violência sexual. Exames laboratoriais e periciais confirmaram o abuso. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão em setembro do ano passado na casa do investigado. Para confrontar o material genético dele com o encontrado na vítima, mas o IML ainda não concluiu o laudo. Nós solicitamos um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. Por que ele era suspeito do crime? Porque havia muita contradição nos depoimentos dele. Além disso, tem outros detalhes ali que eu prefiro não adiantar das investigações que vão ser discutidas na justiça que indicam ele como autor do crime. E pelo fato de ter sido confirmada a presença de sêmen e tudo, foi feita essa busca e apreensão na residência dele em meados de setembro do ano passado, onde foi recolhido material genético, cabelo, supostamente num ralo utilizado por ele, um pente, para que a gente pudesse fazer esse confronto com o sêmen que foi colhido na vítima. O suspeito foi encaminhado para a central de triagem de Londrina e ainda vai passar por uma audiência de custódia. Ele deve ser ouvido em um novo interrogatório sobre o caso. Ele deve ser interrogado sobre os fatos novamente. Vai ser perguntado a ele se ele quer espontaneamente colher material genético, já que ele não é obrigado por lei. Se ele fornecer o material genético por livre e espontânea vontade, isso vai facilitar essa colhita de material para que a gente possa confrontar se houve realmente esse abuso, que já foi constatado, se é ele o responsável pelos abusos.